Agora a gente vai conhecer um jovem super talentoso que ficou conhecido no Piauí inteiro nesse cenário, é aqui desse estúdio, que é produzido o programa Feito em Casa apresentado pelo professor Sinés Santos e que vai ao ar pela TV Cidade Verde todo domingo às 10 da manhã. Uma das atrações do programa é ele, Josué Costa e como diz o professor Sinés, chega aí, Josa, diga lá, meu filho, tudo bom? Queria bater um papinho com você, que é um jovem talento de Teresina. Essa é para o professor, estou bem aqui, né, de apresentadoras. Josa, você começou essa tua carreira como? Bom, eu comecei meus estudos de violão no projeto Música para Todos. Eu lembro de um fato que eu gosto sempre de falar, que no dia que eu cheguei a secretária perguntou para mim se eu queria fazer violão clássico ou popular e eu sinceramente não sabia o que responder para ela. Aí ela me disse, você toca alguma coisa? Aí eu faço um dó, um rézinho, aí eu vou lhe botar no violão clássico. Aí cheguei lá, o professor Damião Bezerra estava tocando um joro e eu fiquei louco, louco. Fui para casa, não fui mais a mesma pessoa. E aí, estou aqui até hoje. Eu queria que você tocasse um pouquinho para a gente. Vou tocar uma música de Baden Power, chamada Retrato Brasileiro, uma canção lindíssima para violão. E aí, estou aqui. E aí, estou aqui. Essa é a casa de espetáculos mais tradicional do Piauí. Hoje é noite de estreia. Quem foi que disse que jovem não gosta de música clássica? Oi, você veio assistir o quê? Eu vim assistir a esse concerto que vai ter hoje aí. A música clássica, ela é eterna. O tempo passa e ela permanece assim, com muita vivacidade. Há uns anos atrás, a gente encontrava nos ônibus, pessoas com violões nas costas. Hoje, se você observa, você encontra violino, viola, violoncelo. Então, assim, está mudando um pouco essa cultura das pessoas. Se pudesse tocar tudo, eu tocava tudo. Mas o que eu faço hoje é violino e violão. A orquestra tem 60 integrantes, alguns com mais anos de profissão do que outros de idade. E nessa troca de experiências, a orquestra se renova e traz aos palcos o vigor dos meninos de Teresina. Antes de tocar Bach, Mozart e outros grandes compositores clássicos, a galera se diverte no intervalo dos ensaios tocando metálica. Com quem tem 19, 20 anos, não pode ser diferente. Eles são músicos bastante ecléticos, principalmente quando se é neto do Posidônio Queiroz. Como é que é essa responsabilidade, hein, Pedro? Acabei de completar os 18, acabei de entrar na orquestra, conhecendo o mundo agora. É meio pesado, né? Tocar rock no violoncelo, é fácil isso? Bem, se torna fácil depois que a gente já tem um bom estudo de músicas mais difíceis, né, na música erudita. Mas tudo é, tudo se torna difícil, é sempre um desafio pra nós. Todo mundo aqui na orquestra indicou você como o roqueiro da tribo, é verdade? Indicou? É, acho que é uma brincadeira, né, isso é. Hoje o Tassi tá aqui, na orquestra sinfônica também, mas ele era de outra tribo. Você tocava guitarra? Era. E o que a música trouxe pra tua vida? A música é a minha, digamos, é a minha eterna namorada, vamos dizer assim. Pra namorar pode? É, pode ou não pode? Depende da hora. No intervalo pode? No intervalo pode. A orquestra aqui tem que chegar até o público, pra eles poderem conhecer a gente, ver mais. Acho que muitos aqui, Tereza, não sabem que a orquestra sinfônica existe. E que é formada por tanta gente jovem também. Tem. A gente sai da realidade, tem muitos jovens que ficam aí fazendo o que não devem, eu não, eu vou estudar meu violino, saio da realidade, saio do mundo estudando violino. Essa é a tua viagem? Essa é a minha viagem. Essa é a minha viagem. Essa é a minha viagem. Legenda Adriana Zanotto